Mas a gente tá recebendo muita coisa e ó, amanhã vamos separar três golaços das peladas do DF e do entorno. E eu quero é isso, eu quero ver golaço aqui pra eu e o Henrique a gente debater o teu gol aqui amanhã na Hora do Esporte, viu? É bom demais ver o peladeiro aqui na tela da nossa Record, na tela do nosso Balanço Geral. Senhoras e senhores, Gustavo. Valeu, Gustavão. A seguir, cidades na região do entorno ficaram famosas após o caso Lázaro, um maníaco morto pela polícia de Goiás que se escondeu na mata da região quase um ano depois de uma situação terrível que eles passaram. Eles agora passam por uma situação muito, muito crítica. Vamos mostrar como estão as coisas por lá. Aí são imagens recuperadas ainda do caso Lázaro lá pra trás que você acompanhou em detalhes aqui no nosso Balanço. E ainda hoje, no nosso programa, o Tatuzinho vai mostrar a realidade de agora, lá nessas duas cidades. Já voltamos. Hoje, nove da noite, a Bíblia, últimos capítulos. Olá, nesta segunda-feira, o DF Record divulga em primeira mão a primeira pesquisa com intenção de votos para o GDF e também para o Senado aqui pelo Distrito Federal. Não perca, 710. Hotel pra você tem que ser um resort pra família toda ou uma pousada romântica e afastada só pra casais. Aqui na 123 Milhas, querer é poder. Nós temos mais de 200 mil opções de hotéis pra todos os gostos e necessidades no Brasil e no mundo. Vai sempre ter um que é a sua cara e o melhor, do tamanho do seu bolso. Nossa viagem é fazer de tudo pra sua acontecer. Aproveite o Festival do Churrasco Sobradinho Carnes. Coxa de frango a partir de R$ 7,99. A 100 paleta e músculo a partir de R$ 25,99. Costela ponta de agulha a partir de R$ 20,99. Venha para Sobradinho Carnes. Tá todo mundo felizão. Graduação a partir de R$ 99,90 por mês. Com mensalidades fixas durante todo o curso. Só até 31 de março. Semana do Consumidor Unifael. Faça sua inscrição. Eu avisei. A ordem para o mês do consumidor é baixar ainda mais os preços. Se você quer economizar, garantir carrinho cheio, o lugar é no Atacadão Droga Center. Nosso mês do consumidor é imbatível. Confira. Tintura Coleston R$ 12,99. Mach 3 Aqua Grip R$ 11,99. Musilom 400 gramas R$ 6,99. Mês do consumidor é no Atacadão Droga Center. Conceito em vender barato. Neste sábado, uma da tarde, o Record TV Nas Cidades irá homenagear Ceilândia. E você, quer concorrer a um caminhão cheio de prêmios? Então, acesse o nosso site r7.com.br nas cidades df. Record TV Nas Cidades. Um oferecimento, Audiomix. Aproveite os melhores sons da vida. Enxovais Paulista. Mês da Mulher é na loja da fábrica. Canaã Telecom. A internet fibra ótica prometida de verdade. Home Center Castelo Forte. Tudo para construir, reformar e decorar. Ultrabox. As melhores ofertas você só encontra aqui. E Atacadão Droga Center Express. Conceito em vender barato. Por aqui nós seguimos crescendo, aprimorando, conquistando, sempre junto com você. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal alimentos. Pureza alimentando a vida. Quantas vezes a sua vitória dependeu da internet? A partir de agora, ela pode depender apenas de você. Plano Infinity 1 Giga por R$ 159,99. Com a FixTel, sua vitória é garantida. Jornal da Record. Hoje, 5 para as 8 da noite. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. No Esmaga Preço, obra-lar é preço baixo de verdade. Conjunto para banheiro com espireira, só R$ 129,90. Tinta acrílica fosca antimovo, só R$ 89,90. Terro 3 oitavos, só R$ 44,90. Quer economizar? Tembra obra-lar. Aniversário Lojas Leal. R$ 1.500 vale-compras e diversas ofertas para você aproveitar. Colcha Casal Loft Liza. Três peças, apenas R$ 179,99. Cama, mesa e banho é nas Lojas Leal. Você sabia que a 123 nasceu de um ato de empatia? Lá em 2008, nossos fundadores perceberam que podiam transformar milhas que seriam perdidas em viagens mais baratas. A gente usa a nossa tecnologia a favor dos nossos clientes. Para oferecer passagens com preços incríveis. Ajudamos você a encontrar o hotel que é a sua cara com o tamanho do seu bolso. Conectamos você com passeios, restaurantes e lugares incríveis todos os dias. Estamos sempre à sua disposição. Para te apoiar em cada detalhe da sua viagem. E além de trabalhar na 123, eu também sou cliente dela. Afinal, viajar é para todos. Hoje, 9 da noite. Antes de mandar os soldados do povo para a batalha, você consultou a Deus para saber se essa era a melhor direção. Eu não tinha pensado nisso. Você deveria ter ouvido a vontade de Deus antes de tomar qualquer atitude. Amorecos, vamos falar de saúde e qualidade de vida? O Bering Life é um composto de suco de berinjela e ervas da natureza 100% natural, que não possui nenhuma contraindicação. O Bering Life faz uma verdadeira limpeza no nosso organismo. Auxilia no tratamento da diabetes, gordura no fígado, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e na redução do refluxo, além de contribuir também para acelerar o metabolismo, eliminar líquidos, a perda de peso e é o melhor regulador intestinal do Brasil. Tome Bering Life três vezes ao dia antes das refeições e veja os resultados. Sabe aquela técnica antiga de colocar berinjela na água? Esquece, viu? O Bering Life é tão concentrado que apenas 30 ml equivalem a 28 dias de consumo da água de berinjela. Você que é dono de farmácias, drogarias, casas de produtos naturais, casas nordestinas, da roça e produtos caipiras, está perdendo venda, viu? Entre em contato agora com o Gaúcho. Ligue 99457-7406. Eu vou repetir para você anotar 99457-7406. Ele vai te ajudar com todas as dúvidas, viu? E se preferir, acesse o site berinlife.com.br. Com o Bering Life, você pode. Essa é a Sabrina, que está chegando já já na hora da... Quando ela chegar...